Olá colecionador, olá colecionadora, tudo bem? Juliano aqui no canal TDB Games E vou mostrar pra vocês hoje como organizar, como organizar controles Não tem que mostrar nada, na verdade eu não tinha o que fazer, mas pra deixar o canal sem conteúdo Momento sincerão, né? Eu resolvi mostrar pra vocês aí os meus controles, né? Fazer uma organização Eu tenho eles em caixas, olha só, bastante coeradas Uma caixa aqui, outra caixa maior, né? De aparelho DVD Cheio de controles Deixava em cima do guarda-roupa, porque tem espaço, moro em apartamento, espaço super reduzido Família é grande Eu não tenho o meu cantinho gamer, né? Tem que guardar as coisas dentro de caixas e deixar guardados, estocados, em cima do guarda-roupa Embaixo de camas Vou até... Vou mostrar aqui meu cantinho, senão vocês vão ver o quanto é bagunçado Então eu resolvi comprar um... Daquelas... Daqueles... Não sei como se chama, velho Pote Container Container Difícil, né? Um nome gourmezinho, né? Container Comprei um container organizador aqui, ó Eu paguei R$20,00 As lojinhas... De armarinhos, né? Tipo... Antigamente chamavam... A gente chamava de R$1,99, né? As lojas de R$1,99... Hoje não tem mais essas lojas de R$1,99... Mas é o mesmo segmento, só que aqui eu paguei R$20,00 Container de 20 litros, né? Dentro desse container Que tem travas aqui, ó Pressione para abrir Vai sempre abrir esse negócio aqui Pressione aqui Pressione aqui Aperto Aperto Aqui dentro eu vou Colocar, então Os controles da minha coleção, né? Controle pra caraca, velho Aperto Eles passam aqui pra me Fechei aqui no meu cantinho gamer Então vamos lá Ao que interessa aqui no nosso canal Então por favor Roda a vinheta Voltamos, voltamos, voltamos Hoje eu vou mostrar pra vocês Os meus controles Estou organizando aqui Onde eu vou guardar eles agora Eu comprei com a caixa Container Um container É um container organizador O nome do negócio Eu vou mostrar pra vocês o controle Enquanto eu vou Organizando nesse container Tá? Eu vou deixar o container Mais pra cá Nesse próximo dia Eu vou mostrando pra vocês o vídeo Os controles, tá? Então pra aproveitar o gancho Eu falei Vou fazer um container Vou fazer um vídeo já mostrando Um pouco da minha coleção Hoje eu mostro os controles No próximo vídeo No próximo vídeo quem sabe Eu mostro os consoles Cartuchos, etc Vamos lá Um container de 20 litros Como eu mostrei pra vocês E paguei 20 reais Vamos lá Primeiro Fiz essa baguncinha Deixa eu tirar Essas placas Aqui, ó pessoal Placas de vídeo Placas de vídeo Desculpa Placas de captura Vives Gravação de Gameplay Se bem que hoje Indica Nova geração Já vem com Share direto Do console Mas pra quem gosta De games retro Né? Games com Academy Ou Vídeo componente Né? Temos também Essas placas Aqui Super boas Inclusive Eu tenho duas Essas aqui Pra vender Tá? Tenho duas Pra vender Tô querendo vender Se Alguém aí Tiver interesse Deixa nos comentários Eu passo meu contato Tá bom? Essa aqui Da Vermídia Aqui, ó Ela vai me Info HD Tá? 920 por 1080 Deixa nos comentários Então temos aqui Chaco Do Nintendo Wii E adquirir No AliExpress Pra ter mais um Ovinho, ó Galera Tá vendo Com essa Cachada Fechada Fechada Pra completar, né? Só tinha um Vamos ver mais um Alguém aqui A câmera do Playstation Playstation 4 A câmera do Playstation 4 Proximo E passar o canino Aqui a gente faz ao vivo, né? Um amigo meu Falou que Meus vídeos São muito São muito longos Longos É que o ideal é um vídeo De 7 minutos Isso é complicado, né? Gente que faz vídeo De Unboxing De Enquipamentos Ou Mostrando Algum Item Antes Fazer um vídeo Em 7 minutos Mas se você Faz Uma Informação Breve Se é uma Informação Breve Uma Informação Rápida Até dá Mas Pra mostrar Um item Detalhes Do item É complicado Você ficar Aí, né? Fazendo Vídeos Rápidos Aí o vídeo Não fica Completo E você Sai atropelando Tudo Que acaba Não rolando Então Aqui Temos A câmera De Playstation 4 Essa Essa bagzinha Aqui, ó Comprei pra carregar Meus controles Quando eu comecei a disputar Campeonatos de PES Lá em 2010 Pra cá A gente usava No 2000 No Playstation 3 Os campeonatos, né? Realizados No Playstation 3 Eu usava Essa bagzinha Aqui pra Levar os meus controles Controle Quando você joga A disputa Campeonato É É só chuteira Cara Então Você tem que Ficar com ele Bonitinho Pra não estragar Até agora Aqui não tem nada De controle, né? Essa é a caixa Dos fios Vou pegar aqui A caixa de controle Agora, né? Deixa eu colocar Essa aqui De novo aqui Dá pra colocar Os controles Embaixo E é complicado Fazer vídeo De organização De itens Mano Vou acelerar um pouco Depois De novo Descobre Acaixa de controle Olha aí Acaixa de controle 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 Que é de Sorocaba Tinha um PSP PSP Street E tava querendo vender Você na internet Esse PSP Street Eu arrematei No leilão Lá no ebay Arrematei Lá no leilão No ebay Até então Nem sonhava Em querer fazer Coleção De games antigos E tal Sempre tive vontade Mas assim Não tinha dado O pontapé inicial Pra iniciar Então o que eu fiz Arrematei Esse item Do PSP Street Que não é muito comum É um game Acho que mais ou menos Raro Iniciado Dos outros PSPs E eu anunciei Que queria vendê-lo Queria vendê-lo Aí ele pegou Entrou em contato Comigo Falou TDB Tenho aqui um Nintendo 64 E um Super Nintendo Baby É um Super Nintendo Baby Se tem interesse Tava querendo fazer Coleção de games Por que não Aí mandou fotos Pra mim Dos itens Eu gostei Aí pegou Me mandou Via correr Eu mandei pra ele Via correr Como a gente já se conhecia De outros carnavais Da época do Pro Evolution Sock Dos campeonatos Fiquei confiança Ele mandou Eu mandei Chegou pra ele Chegou pra mim Ficou tudo legal Precisamos as trocas Aí Peguei esse controle Aqui não É original Tá pessoal Só como eu só vi Um controle Peguei um Controle aqui não É original Mas eu comprei Lá no AliExpress Vale a pena Lógico Pra selecionador Não Mas Se você Tipo Tem pra jogar De duas pessoas É legal Você pagar baratinho No Comprei Vai funcionar Muito bem Tá Pra complementar Complementar A coleção Complementar Mais um controle De Que tem Do 64 Do 64 Tem aqui o Turbo Pad Do Dainavision Esse aqui eu rematei No Playlão Do 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 Playlões Da hora O Original Aí Ó Lá Trás É o Turbo Pad Do Dainavision Do Game Dainavision Só Dei um controle Só Se eu consigo Arrematar Outro lote De Controli Ok 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 Eu Playstation 2 Slim Né Playstation 2 Essa edição Rosa Controlo Original Também Tem um Dois Desses Esse aqui Eu tenho Kit Completo Que é O Videogame Os Controles Memory Card E Rola Ah Foi Não foi organizadinho Tá aqui no Então agora vem um conjunto de Playstation 2 também, só que esse aqui é paralelo, tá? Marca chamada Fire, tá? Esse aqui é o controle Multilaser para PC, tá? Inclusive eu vou deixar um controle aqui em cima, eu vou configurar o meu PC para me jogar um game que eu comprei no Steam baratinho Vou fazer umas gameplay dele que eu achei muito engraçado, vocês vão ver aí alguns vídeos meus com essa gameplay desse game aí Vamos lá Controle P2 Fat Pessoal, foi top É um pouco recuperado, mas... O original do Playstation 2 Fat Também que eu arrematei em um leilão no Ebay Pessoal Ficadinho Ó Tá Esse aqui eu arrematei no leilão no Ebay, tá? Não foi nem... Ele é latrado, tá pessoal? Nunca foi aberto, não é destravado, é travado E... Meu lá, cradinho, bonito, bonito demais, eu arrematei Saiu nem 200 reais o arremate do leilão no Ebay Ele veio lá do Reino Unido Então... A potência desse, se você terem ideia, é 220 Pra ligá-lo aqui em São Paulo, tem que ter um transformador Uma tomada 220 aí pra... Funciona Então... Continuando aqui Vocês podem ver, eu tenho bastante controle paralelo, né? Tipo, um, dois... Assim, pra algumas coisas atende perfeitamente, né? A coleção já não é tão... Atrativo, né? Porque... Que você consegue comprar em qualquer... Camelô Um atrativo assim... Atrativo assim... Mas... Pra jogatina... Atende perfeitamente E temos aqui um controle paralelo de... Super Nintendo Bem adquirido no Aliexpress Que o Baby... Se me engano... O Baby veio sem... É... Super Nintendo Baby veio sem... O que que eu fiz? Eu não queria o Super Nintendo Baby Eu queria o Super Nintendo Baby Queria o Super Nintendo... Um pouquinho tradicional, quadradão, né? Aí... Tinha um rapaz... O Bruno também... Ele é bastante conhecido aí no... Nos retrô aí... Ele é de Osasco Ele tinha um Play 1 lá... Fetch... Tem um Fetch... Eu mandei um Baby... Tem os contores... Ele mandou pra mim um Play 1... Fetch... Fiz um rolo... A gente é fazendo rolos, né? Assim que funciona... Pra gente conseguir... Os itens... Ou arrematar em leilões... Tchau... Vem na Aliexpress... Controle... Paralelo de SNES Medical Achi... Tchau... Um... Mais um controle original aí... Esse aqui é paralelo... Paralelo de PS2... Mais um controle... Fechadinho... fechadinho ó, isso aqui eu nem abri paralelo também Super Nintendo que eu comprei no Aliexpress Aliexpress monstro salvando a vida da gente Temos agora aqui Controle de S3 Cara, vocês vão saber nos meus vídeos Eu gosto muito de P-Skins no controle O game também tá com uma skin igualzinha Eu curto muito Pensa aqui o meu PS4 Os controles Skins também Skins e Chips Quero de colocar skins nos controles De PS4 Meio que padronizo os games Da TDB Games Eu trabalho também com locação de games TDB Games Na verdade é uma empresa Minha empresa Faço locação de games Para eventos, aniversários Eventos corporativos, feiras, palestras etc Então a gente também Então a gente também Padroniza aí colocando essas skins Nos games Aí aqui bateu olho e você fala Pô, aquela TDB Games ali é da TDB Games, legal Aqui mais um controle genérico A Play 2 É que eu tenho um controle Pega 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 Então é isso Agora vem aqui os controles Do Nintendo Wii Aqui Em um paralelo Controle do Xbox 360 Original Original Como eu falei para vocês Da skin Skin Esse Xbox 360 Que esse conteúdo aqui ó É do O primeiro Xbox 360 O FAT Uma placa Falcon Para evitar aquela 3 luz vermelha Da morte Eu vendi ele Peguei um Esse console Vendi 5 Só o console Peguei um Super Slim Xbox Super Slim Quer ver com esse controle Aqui Os controles Aí tem esses controles Aqui Que é para Switch Coelhar também Coelhar também Coelhar, você mora no deserto TDB, você mora no deserto Tem 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 suíte Paralelo também com a Plenaria Express Mas funciona muito bem Funciona muito bem É Bluetooth O rachado O rachado Bastante resistente Eu gostei Falei a pena Adquirir Esse também aqui ó Grip Controller Você tem os gripzinhos Aí você encaixa os Joy-Cons Neles e vira um controle No Nintendo Switch Já vem um De fábrica Na embalagem Na caixa Legal Mais dois aí Comprei no AliExpress O kit Switch Então Pessoal Aqui Partições Com Fones Aí tem mais esse aqui Ainda ó Caixa De Super Pad Só que é para PC Ó PC USB Para Jogos De emuladores As paradas né No sentido De Botado Pro SNES Né Pro SNES Super Nintendo Então mais um controle Aqui Aí Aquela caixa Que você tinha 20 litros Não cabe Mais nada Os controles aqui E já Teve Su Departimento Totalmente ocupado A gente coloca mais algumas coisinhas né Aqui a caixa Tem esse óculos 3D Para Jogar e assistir 3D No seu Playstation 3 Isso aqui é rarista Também peguei Um arremate no Ebay Perfeitamente Esse óculos 3D Para Playstation 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Aqui tem um pulante 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 Se você é no Dinheiro estrangeiro Paypal Faz o pagamento né Pagando seu cartão de crédito Então você tem que ter um cartão de crédito internacional É Eu fechei aqui a tampa Ficou legal Os controles organizadinhos aqui Só preciso comprar outra dessa aqui Para mim colocar os cabos né Os cabos Ficou muito cabo Ficou muito cabo Cabos fonte Cabe 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 Os cabos e fontes de fora Nosso controle está bem organizado aqui Para cá E é isso galera, se vocês gostaram Deixa aquele like maroto Se você não é inscrito, se inscreve Tá? Foi só um videozinho pra mostrar pra vocês Os meus controles que eu tenho aqui Da minha coleção Não são muitos controles A maioria são Paralelos São paralelos, mas Só um pouquinho com vocês Um pouquinho da minha coleção Controles No próximo video Eu mostro Outros acessórios como fontes Câmeras Olha aí a do Nintendo Wii Tenho ainda Arma Que vira uma super arma É isso galera Se vocês gostaram do video Deixa um like Se vocês não gostaram Deixa o like também Inscreve, ativa o sininho Que talvez, talvez O YouTube vai te notificar A promoção continua Atingindo mil inscritos Eu vou sortear um item Da minha coleção Pra vocês Bora aí compartilhar com os amigos Se inscrever no canal Porque atingindo mil inscritos Eu vou sortear entre os mil inscritos O item da minha coleção Certo? Você ainda tem um console Pra vocês Vale a pena Tá bom? Vamos lá Eu acredito aí Na força do like Na força do compartilhamento E na força das inscrições Um abraço a todos Até a próxima Fui E na força do compartilhamento